E uma câmera de segurança flagrou o momento em que um comerciante teve a caminhonete roubada por dois criminosos. Um dos bandidos chegou a atirar contra a vítima, mas por sorte a arma falhou. 7h40 da manhã, uma caminhonete chumbo desce a ladeira. O motorista manobra, dá marcha ré e começa a estacionar. De repente, um homem surge no vídeo. Enquanto ele vai em direção ao motorista, um outro rapaz vai também em direção à porta do carona. O motorista então é rendido. Ele desce do carro. Um dos assaltantes parece estar nervoso. Ele exige mais alguma coisa da vítima. O motorista chega a ser revistado, gesticula. De repente, o bandido aponta a arma e atira. Veja novamente, a vítima chega a desviar a cabeça. Assustado, o motorista corre. O assalto aconteceu nesse terreno aqui no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica. A vítima é um comerciante de 45 anos. Ele chegava para trabalhar quando acabou rendido justamente no momento em que ele estacionava aqui. Mesmo depois de terem roubado o que o comerciante tinha dentro do carro, como a pistola que ele era autorizado para poder andar com ela, dinheiro e também celulares, um dos bandidos pediu o cordão de ouro que ele usava. Eles ficaram numa espécie de impasse aqui. De um lado, o bandido pedia o cordão, só que o comerciante não entendeu muito bem. Foi nesse momento que o assaltante atirou. A sorte é que o tiro mascou. Ainda sem acreditar no que aconteceu, o comerciante relatou o momento dramático que passou. Ele dá um tiro, né? Que eu só vi também depois nas câmeras, que na hora eu também não vi nada. O momento ali já estava de frieza. E fui atrás deles ainda, mas por sorte deles eu não consegui encontrar eles. Mas a gente vai achar. As imagens de uma câmera de segurança mostram ainda que o comerciante tenta impedir com uma moto que a caminhonete seja levada. Ele ainda seguiu os assaltantes. Eu fui em fuga com eles pela Leste Oeste, sem capacete. Você não vê uma viatura, você não vê um posto policial, você não vê apoio nenhum para um cidadão que trabalha, que acorda cedo e tem suas lutas. Depois do que o comerciante classificou como livramento, ele afirma que só quer agora seguir em frente. Agora eu vou vender esse carro, se eu achar que eu não quero nem ver ele, e continuar trabalhando igual eu sempre faço, de domingo a domingo.